Olá, seja Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou o Bruno Magalhães e tenho comigo hoje um analista político português que mora no Brasil desde 1978. Ele é discípulo do líder católico Plínio Corrêa de Oliveira, com quem colaborou em diversos trabalhos intelectuais. E atualmente ministra palestras, cursos e comentários em variados blogs e canais de mídia. Ela é José Carlos Sepúlveda. Tudo bem, Sepúlveda? Tudo bem, Bruno. Uma alegria estar aqui consigo, no Contraponto. Programa que eu já vejo de vez em quando, portanto você para mim é um conhecido. Ah, perfeito. A alegria minha também. E é uma satisfação poder estar aqui para ter uma conversa, como você disse, sobre todos os temas que você quiser. Você também já é conhecido meu porque eu assisto algumas palestras e aulas suas na internet. E reparei que você nunca é o assunto das palestras, mas aqui, para contextualizar um pouco para o público que não conhece você, eu queria entender como é que você chegou ao Brasil e porque já está há tanto tempo aqui, 44 anos, certo? Exatamente. Como é que é essa história? Bom, vou lhe dar um contexto de Portugal que talvez muitos brasileiros não conheçam. Nós tivemos nos anos 70, especificamente em 74, nós tivemos uma revolução estalinista em Portugal. Literalmente uma revolução estalinista. Feita por militares, por uma junta militar que derrubou o governo. E depois o Partido Comunista, que era um partido ligado à Rússia Soviética, passa nos bastidores a mandar nessa revolução. Há livros sobre isso, há até livros sobre pessoas do Comitê Central do Partido Comunista que contam essa história. E essa revolução vai ser uma revolução totalmente inédita na Europa. Por quê? Porque nós já tínhamos o eurocomunismo e nós passamos a ter uma revolução estalinista. Nacionalização de todos os bancos, grandes empresas nacionalizadas, terras tomadas na reforma agrária. A minha família mesmo perdeu as terras. Só vai recuperá-la muitos anos depois. E isso era todo um contexto, subversão dentro das universidades. Professores expulsos das universidades, alunos que davam aulas no lugar dos professores. Milícias armadas que faziam controle das fronteiras. Ou faziam policiamento, por exemplo em Lisboa, faziam policiamento armados, milicianos de grupos de extrema esquerda. Acho que as pessoas aqui não têm um pouco ideia do que é que foi a chamada revolução dos escravos. Não é que era a revolução florida, mas era uma revolução que a um certo momento pensou, inclusive, isso foi revelado há pouco tempo, há uma reunião de muitos militares, havia muitas tendências entre os militares, e a um certo momento eles pensam começar a fuzilar pessoas. Isso não aconteceu, mas era um contexto revolucionário total em Portugal. Bom, isso criou uma instabilidade muito grande, não é? Eu, por questões de família, sempre fui, a minha família sempre foi uma família muito ligada ao contexto político. Tenho um avô, que era o meu avô paterno, que era um líder monarquista, que foi preso na República várias vezes. Bom, isso, portanto, é uma propensão familiar para isso, e eu estava engajado nas lutas políticas, me engajei nas lutas políticas. Bom, e a um certo momento eu tinha um colega que era um norte-americano, que eu era muito amigo dele, estudávamos num colégio de Salesianos, e ele pertencia, ele era filho de um cientista da NASA, era irlandês, na católica irlandês, uma família muito grande, eles foram viver em Portugal por causa de Fátima, por causa das promessas de Fátima. Bom, e eu estudava com ele, e ele me apresenta exatamente a tradição família e propriedade, que era um núcleo muito pequeno em Portugal, tinha uma grande expansão na Espanha, ali ao lado, mas durante a Revolução dos Escravos, exatamente, os comunistas invadem a sede da tradição família e propriedade, e eles têm que fugir, eles têm que fugir para a Espanha, que eu depois, mais tarde, vou conhecê-los na Espanha, vou passar algum tempo na Espanha, vou várias vezes lá, e no ano de 77 eu venho ao Brasil, junto com franceses, com austríacos, com espanhóis, com portugueses, etc., viemos aqui conhecer a TFP Matriz, que era a tradição família e propriedade, uma obra fundada pelo professor Plínio Correio de Oliveira, uma grande organização civil de inspiração católica anticomunista, e eu venho aqui conhecer exatamente essa sociedade, e o doutor Plínio e a obra dele. Bom, nós passamos aqui um mês e tanto, todos esses europeus, eu acho que eu também falei de franceses, muitos franceses vieram nessa época, e no ano seguinte, por incentivo dos meus pais, eles me disseram o seguinte, olha, Portugal tem um tal caos, etc., vai, você é muito jovem, etc., vai para o Brasil, vai passar um tempo na TFP, porque talvez seja melhor de ficar nessa confusão que está Portugal hoje em dia. E assim eu vim. E brasileiramente e portuguesemente eu fui ficando. Fiquei um tempo, depois fiquei mais, etc., e fui ficando e fiquei. E acabei me tornando um brasileiro de coração, assim. E participei durante todo esse tempo da luta que a TFP empreendia, participei de muitas campanhas de rua, participei de trabalhos intelectuais, da formação que nós recebíamos dentro da TFP, e isso também me abriu muitos horizontes para toda a luta, não só política, mas religiosa, para uma visão de mundo muito específica. E aqui estou. Com a morte do professor Plínio, a TFP deixou de existir como tal. Como é que ficou esse legado aí? Quer dizer, na realidade, o seguinte, a TFP durante alguns anos, ela continuou a atuar até que um grupo grande de dissidentes abriu um processo contra ela. E isso, esse processo começou a se arrastar. Nós tivemos sucesso em várias instâncias, boas decisões a nosso favor, a quem se mantinha fiel à orientação que o doutor Pente tinha deixado para a tradição família e propriedade. Mas, em um certo momento, por injunções várias na justiça, nós começamos a perder as decisões e a TFP vai ficar mais ou menos congelada na mão desses dissidentes. E como é que você classifica a sua atividade pública hoje? Olha, eu tento fazer a minha atividade pública na linha do que eu sempre fiz dentro da TFP e com o professor Plínio Correio de Oliveira. Ou seja, é a partir de uma visão da situação, não apenas do Brasil, mas da América do Sul, da Europa, que eu tento fazer as minhas atividades. Como comentarista político, isso tem a ver, por exemplo, com uma reunião que era semanal dentro da TFP, em que o doutor Plínio fazia exposições sobre a situação mundial. Mundial, ou seja, em qualquer parte do mundo e depois também a brasileira. E era uma análise que mantinha uma coesão sobre... Porque se você não tiver um pensamento coeso na análise, não tem um pensamento e uma ação coerentes. Então, era necessário isso. E eu sempre me entusiasmei muito por isso, sempre fui muito... Isso foi um tema que sempre me interessou muito e eu hoje faço essa análise política e tento fazer nas bases e nas linhas que o professor Plínio Correio de Oliveira fazia. Vamos falar um pouco sobre a Igreja Católica, em especial a Igreja das últimas décadas. Você falou em alguma palestra que deu que a teologia da libertação, que ainda hoje é um flagelo na Igreja, ela decorre de uma heresia modernista. Sim. Que heresia modernista é essa? Olha, Bruno, eu acho que as pessoas... É compreensível porque muitas pessoas acabam não se aprofundando. Eles acham que a teologia da libertação é o único problema, mas a teologia da libertação é um dos problemas. Eu não digo que é o seu caso, estou dizendo que há pessoas que acham isso. Porque há muitas correntes progressistas e dentro da teologia da libertação há muitas linhas também. Mas ela é o fator mais visível, por exemplo, na América do Sul. Por que é que eu disse que a teologia da libertação tem origens anteriores na heresia modernista? Nós temos no tempo de São Pio X, do Papa São Pio X, que é ali no início do século XX, nós temos o quê? Temos uma grande heresia chamada modernismo, que o Papa São Pio X vai classificar nos seus documentos, nos documentos com que condena a heresia modernista. Ele vai dizer que é uma heresia que reúne todas as heresias que houve até então na Igreja Católica. E que ela é de uma violência e de uma amplitude como nenhuma anterior heresia tinha sido. E que ela vai tentar atingir o cerne da Igreja Católica. É como se a Igreja Católica fosse uma árvore e que alguém conseguisse atacá-la na sua seiva e na sua medula. Tentar matar por dentro a Igreja Católica. Enquanto muitas heresias tinham sido erros pontuais, teológicos ou outros, mas não atingiam o homem pleno, o católico, na sua plenitude. Bom, então, essa heresia vai ser combatida, ela vai realmente só sobrar as medidas do Papa São Pio X. Mas depois, muitos dos modernistas vão ficar como quibernados e mais à frente eles vão sair das tocas deles e vão começar um outro movimento que é um progressismo católico que vai se espalhando por vários lugares. Em universidades europeias, na Bélgica, na Holanda e em outros lugares. E esse movimento vai começar a crescer e vai começar a reaparecer, vão começar a reaparecer os erros do modernismo. E são esses erros que vão influenciar depois aqueles clérigos progressistas que vão alimentar e fundar a teologia da libertação. Por isso é que eu digo que a teologia da libertação tem uma origem em erros específicos dentro da Igreja. Seria um dos ramos desses erros. Seria um dos ramos. E uma das explicitações desses erros, voltada para todo o ambiente sul-americano, digamos, que eles chamam até teologia latino-americana, chamam de várias maneiras. Por que é que eu insisto nisso? Porque há muitas pessoas que simplificam e dizem assim, não foi a KGB que inventou a teologia da libertação. Não foi. Não é tão simples assim. Eu não digo que depois os elementos conspiratórios da Rússia Soviética e de outros países comunistas não tenham ajudado, e isso é efetivo, a infiltrar pessoas dentro da Igreja. Isso aconteceu. Mas que a teologia foi concebida pela KGB ou por algum órgão soviético, isso não tem sentido. Isso é um erro que é decorrente de erros muito anteriores. Nós tínhamos já os liberais católicos no século XIX, católicos liberais, como eles chamavam. Nós tínhamos depois já uma infiltração das ideias socialistas no catolicismo, anteriores à Rússia Soviética. Então, isso é uma decorrência desses erros. Claro que depois há um movimento para aproveitar e infiltrar pessoas na Igreja, que é uma coisa diferente. Mas, em linhas gerais, que erros são esses dos quais decorreu, por exemplo, a teoria da... Bom, os erros são o seguinte, nós temos uma visão chamada progressista da história, ou seja, a história seria imanente, Deus seria imanente à história, não haveria um Deus transcendente, mas um Deus imanente, né? E o percurso da história seria a revelação desse próprio Deus, e não a revelação da Escritura de um Deus transcendente e criador. Então, nós teríamos uma religião imanente, uma religião evolutiva, por isso sem princípios morais fixos, conforme a natureza humana iria evoluindo, também iria evoluindo a moral, é isso que nós vemos no progressismo atual. Ah, não, porque a sociedade mudou, então a moral tem que mudar, porque o homem mudou... Não, mas isso não é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo tem o seu ensinamento imutável, há os mandamentos que são imutáveis. Então, nós temos essa concepção imanente da religião e uma concepção, portanto, progressista e evolutiva. Mas nós temos mais, temos uma igreja voltada para o material, em que a situação, por exemplo, dos pobres, a situação social, etc., é concebida do ponto de vista, muitas vezes, marxista, e não do ponto de vista evangélico. Então, tenta-se fazer uma mescla entre o evangelho e Marx, e isso é um erro profundo, porque nosso Senhor veio pregar verdades eternas, princípios e espirituais, em que a pobreza era tratada, como ela é, como uma circunstância, mas era tratada como? Como uma caridade cristã, e não como uma espécie de valor classista, como fazem os marxistas. Mas há mais, os teólogos da libertação vão negar a sociedade hierárquica. Eles dizem que é preciso haver uma sociedade igualitária. Ora, isso é um erro fundamental, porque nós temos uma criação feita por Deus hierarquicamente. Desde os anjos, até aos homens, aos animais, aos minerais, etc., há uma hierarquia. E a teologia de libertação e outras teologias progressistas, eles falam do mal, que é um mal social, que seria a desigualdade. Não é uma desigualdade abrupta, é uma desigualdade harmónica. Mas a sociedade tem que ser desigual. Nós somos aqui dois, duas pessoas. Nós não somos iguais. Se fôssemos iguais, seria um tormento. Porque você não teria as suas ideias, eu não teria as minhas, você não teria a sua personalidade. E a riqueza do mundo está exatamente nessa imensa variedade. E eles negam isso e querem uma sociedade igualitária, uma sociedade sem propriedade. O Dom Pedro Casaldáliga, que é um bispo de São Félix do Araguai, já faleceu, mas era um dos expoentes da teologia de libertação, dizia, num de seus livros, malditas todas as cercas. Ou seja, a propriedade não existe. Mas como? Tem os mandamentos da lei de Deus que falam da propriedade. Como não existe? E a propriedade é inerente ao homem. Ela é inerente à condição humana e ela é inerente também à liberdade humana. Porque o homem se segura na sua própria propriedade para criar os seus filhos, para ter os seus bens, para subsistir, etc. Então, esses erros são alguns dos erros dessa teologia de libertação ou dessas correntes progressistas. Fora outros erros teológicos. Bom, as novas gerações, elas talvez tenham pegado um resquício, talvez um espectro da TL dentro da igreja. Não sei qual é a sua opinião, se ainda está forte, se não está forte. Eu queria ouvir isso. Como é que está isso? E não só ela. Pelo visto, você entende que ela não é um dos mais graves problemas da igreja hoje. Eu queria que você fizesse um panorama da igreja católica hoje. Para quem está ingressando, porque muita gente está voltando para a igreja e entra nas paróquias e não consegue entender muito bem o que se está passando. Não, eu acho que ela é um dos mais graves problemas. Eu só não acho que é o único. Sim, sim. Entende? Não dá para reduzir tudo à teologia de libertação. E também há um problema que é o seguinte. Há muitas modalidades de teologia de libertação. Claro. Por exemplo, os dois irmãos Boff. Os dois irmãos Boff são teólogos da libertação e têm desavenças entre si por concepções, um menos radical, outro mais radical. Então, isso às vezes faz a pessoa perder um pouquinho a noção do que são os erros dentro da igreja. Mas qual é a leitura que eu faço hoje em dia? Por muitas razões e pelas denúncias, inclusive, que a teologia de libertação sofreu. Por exemplo, eu posso dizer, nós temos o professor Plínio Correio de Oliveira, com duas pessoas da TFP, escreveu um livro que teve muita repercussão, que era uma denúncia das SEBS. Mostrava toda a estrutura das SEBS, mostrava toda a doutrina que eles tentavam esconder, que era uma doutrina claramente inspirada no marxismo, em que o reino que eles pregam, que é o reino, eles chamam do reino, a pessoa fica julgando que é o reino de Deus, mas é um reino material e que parte dos princípios marxistas. Bom, essas denúncias houve em muitos países da América do Sul, muitos trabalhos, por exemplo, mostrando como a esquerda católica colaborou para levar o Allende ao poder no Chile, como eles inspiraram guerrilhas, por exemplo, no Uruguai. Todas essas denúncias fizeram muitos católicos abrir os olhos. E à medida que os católicos foram abrindo os olhos, e à medida que essa teologia da libertação foi se radicalizando, muitos católicos foram ficando assim, assustados. Mas espera aí, isso aqui não é propriamente a igreja que eu aprendi em casa. Pessoas, por exemplo, que eram proprietários e que iam a uma igreja e eram insultados, o padre dizia que eles eram os criminosos. A pessoa dizia, bom, espera, eu venho aqui a uma igreja, a igreja sempre ensinou isso, agora vem um padre e diz que eu sou um criminoso, quando eu ajudo as pessoas. Bom, isso tudo foi fazendo com que muita gente fosse recuando e fosse pulando fora desse barco e vendo o seguinte, eu estou sendo manipulado por sacerdotes, por bispos, que estão usando os instrumentos da igreja para manipular os católicos. E isso fez com que muita gente voltasse para trás. Nós temos, depois disso, o que é um crescimento de grupos carismáticos, que voltam a valorizar, por exemplo, certos aspectos da piedade tradicional da igreja, por exemplo, a recitação do Rosário, que é algo que os teólogos da libertação vão abandonar completamente. Eu, uma vez, estava conversando com um sacerdote de Goiás, e que era uma das... tinha ali a influência de Dom Tomás Balduino, que era um bispo muito conhecido, talvez um dos mais radicais da teologia de libertação. Bom, e ele acabou com todas as obras de piedade, com todas as procissões, etc. Mas o Polvinho fazia. Por quê? Porque eles ainda tinham um certo resquício. Então, eles organizavam as procissões, eles recitavam o Rosário, e isso foi criando uma frincha dentro desse clero progressista em relação aos fiéis. Por que você não gosta do terço? Qual é o problema deles com o terço? É bom perguntar para eles, não é? Mas, no fundo, porque eles acham que são tudo atos de piedade sem sentido. Ou seja, a concepção espiritual e transcendente da igreja, em que os santos falam de todas as coisas, porque, por exemplo, nós vemos São Tomás, ele fala das formas de governo, ele fala da maneira de organizar a cidade, mas depois ele fala do Santíssimo Sacramento, ele fala das coisas transcendentes, das ordens angélicas e tudo mais. Então, há uma visão de conjunto dessa criação de Deus. Eles não, eles acham que o seguinte, que a piedade é uma coisa um pouquinho para satisfazer um ego. E não é. A piedade é uma coisa objetiva. Recitar o terço é uma coisa objetiva. Há graças que a pessoa recebe, há uma impostação que ela tem diante do divino. Então, por isso eles combatiam muito. Porque era preciso fazer uma igreja popular. Quer dizer, o popular não era... O povo, na realidade, gostava de outra coisa. Mas o popular dele é uma concepção marxista do povo. Por falar em Rosário, eu queria falar sobre as mensagens, ou a mensagem de Fátima. O que são os erros da Rússia de que falou Nossa Senhora? E qual é o rendimento da mensagem de Fátima para nós ainda hoje? Como é que ela pode ser atualizada na vida de cada um de nós? Olha, eu ainda há dias fiz uma live sobre Fátima, exatamente. Já fiz várias sobre Fátima. Está no seu canal. É no meu canal. Eu tenho uma ligação especial com Fátima, porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto português, isso me diz muito. Bom, mas Fátima é uma mensagem que cada vez é mais atual. Por quê? Porque Nossa Senhora vai dar um quadro do mundo. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que para crianças que são analfabetas, que não têm como inventar aquilo, depois elas são até torturadas para saber se era... E elas mantêm sempre a coerência nos seus relatos. Bom, Nossa Senhora vai dizer para elas o seguinte, que há um mal no mundo, que há um pecado fortíssimo, ou seja, havia um contexto social e político que era já decadente, que por causa disso estava havendo uma guerra, e na realidade a Primeira Guerra é uma guerra decorrente desses problemas de correntes revolucionárias, de destruição de ordem social e política. Bom, e ela vai dizer o seguinte, essa guerra vai acabar, mas se as pessoas não se converterem, virá uma outra guerra pior. E assim aconteceu. E ela depois, na sequência, diz o seguinte, se vier essa guerra pior, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ora, naquele momento, não tinha havido a Revolução Comunista na Rússia. Ela vai se dar... Foi no mesmo ano, só que foi depois. Foi no mesmo ano, só que foi no momento da última aparição. Quando é a última aparição e o milagre do sol, nós vemos que vai eclodir os tais males da Rússia que a Nossa Senhora vai falar. Bom, mas como é que aquelas crianças que viviam no interior de Portugal podiam inventar uma coisa dessas? E aí há uma coerência muito grande, porque realmente é o que vai acontecer. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai-se firmar o Império Soviético. Vai-se firmar muito mais fortemente o Império Soviético. e vai-se expandir cada vez mais. Os males do comunismo vão-se expandir cada vez mais. Mas a Segunda Guerra, ela já é, no seu contexto, ela já é isso. Porque ela é uma profunda colaboração entre dois sistemas totalitários, o nazismo de um lado e o comunismo do outro. Dois sistemas intercambiáveis, digamos assim, em matéria de ideias, porque são socialistas ambos, um com uma visão nacionalista e outro com uma visão internacionalista. Mas eles vão fazer como um alicate que vai esmagar a civilização cristã. E mais, ele vai enganar muitos católicos. Os dois lados. Tanto nazistas, nós vamos ver muitos católicos fervorosos, que eram nazistas, fascistas, etc. Portanto, professavam politicamente sistemas que eram contrários à Igreja. E nós vamos ver muitos católicos entrar no socialismo, nos movimentos comunistas, etc. Então, esses dois sistemas totalitários vão ser dois elementos altamente perniciosos para a Igreja Católica e para a civilização cristã. Então, isso tudo estava previsto em Fátima. Esse desconjuntamento da sociedade que Nossa Senhora anuncia ali estava previsto em Fátima. E nós hoje temos o quê? Nós hoje estamos combatendo com as decorrências desses erros. O que é a ideologia de gênero? O que é o aborto? O que é o... Enfim, o que é que são as ideias, por exemplo, que ainda agora estão sendo pregadas aqui em campanhas eleitorais de fazer reforma agrária? São todas elas decorrentes de ideias marxistas. De ideias que podem ter mudado para uma revolução cultural, podem ter metamorfoseado para outras formas de comunismo, mas são formas de comunismo. E por isso eu acho que continua muito atual essa mensagem. Ela realmente continua muito atual. Vejam uma coisa, eu tratei disso até na minha última live. Nós vamos ver que a grande força, no momento em que Nossa Senhora apareceu, que comandava o mundo, seria o mundo político, mas nós tínhamos também o mundo das artes e da cultura, da intelectualidade e o mundo da alta burguesia endinheirada, que tinha-se substituído à antiga aristocracia. Havia-se uma mescla de uma coisa com outra. Essa gente vai recusar a mensagem de Fátima e vai ser cética. Ela vai querer construir um mundo completamente materialista. Por exemplo, quando nós temos o Titanic. O Titanic vai ter escrito aquela frase famosa nem Deus o afunda. Era uma espécie de orgulho da sociedade e daquela civilização que dizia o seguinte, não precisamos de Deus, nós fazemos uma coisa extraordinária. Eu costumo dizer o seguinte, não foi preciso Deus afundá-lo. Bastou um iceberg e ele afundou. Mas o que é fato é o seguinte, isso era um orgulho de uma civilização que ia se voltando para uma autorealização sem Deus. Bom, essa gente vai recusar a mensagem de Fátima e o que é que vai acontecer? Eles vão ser os algozes que vão aderir ao comunismo e vão ser os algozes da própria civilização que eles representam. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que um grande capitalista vai favorecer o comunismo? É uma cegueira espiritual. A pessoa precisa entender o seguinte, quando a pessoa cai em certas cegueiras espirituais ou surdezes espirituais ou o que quiser chamar, a pessoa acaba se dilacerando a si mesma. É como um suicida. Ah, como é que o sujeito se suicidou? Bom, há inúmeros fatores, mas ele se voltou contra a sua própria vida. E nós vemos isso espiritualmente no Ocidente. Então, nós vemos toda essa... Hoje, quem são os grandes colaboradores? É o mundo intelectual, o mundo da cultura, etc., que vai para esse lado. E a alta burguesia também que vai para esse lado. Ou seja, impor às sociedades um regime que dilacera todo mundo, inclusive a eles mesmos. Talvez nem seja o caso de Vaia, porque já nasceram nesse ambiente, né? Sim. Eu queria perguntar para você sobre o Conselho Vaticano II. Qual foi o problema que ele tentou resolver e se, na sua opinião, ele conseguiu? Olha, a vaia... Digamos assim, que essa pergunta é um pouco... É um pouco difícil de responder em poucos minutos, mas eu diria o seguinte. O professor Roberto de Matei, que escreveu um livro sobre o Conselho Vaticano II, ele, quando esteve em Portugal lançando esse livro, ele fez uma palestra que eu gostei muito, foi o seguinte. Ele dizia que, na Revolução Francesa, nós temos vários documentos que são documentos da Revolução Francesa. Mas quem é que conhece os documentos da Revolução Francesa? Nós conhecemos o espírito da Revolução Francesa. Ou seja, houve um espírito da Revolução Francesa que era a destruição do altar e do trono. Era a destruição daquela sociedade em que havia ainda uma harmonia entre o espiritual e o temporal e foi contra esses dois pilares que a Revolução Francesa se levantou. Nós temos, por exemplo, eu sempre, até repito isso às vezes nas minhas palestras, nós temos como símbolo da Revolução os homens que eram sans culotte, sem meias. Ou seja, é uma peça de roupa que vai caracterizar ou a ausência de uma peça de roupa vai caracterizar o revolucionário. Por quê? Porque era o espírito da Revolução Francesa. Era preciso destruir uma ordem social, política, religiosa, cultural, etc. Bom, no concílio nós vamos ver a mesma coisa. Há um espírito do concílio. Eu outro dia em Portugal, numa feirinha assim de antiguidades, estava passando e havia uma banca que tinha vários livrinhos a um euro. e um dos livrinhos era um livro pequeno, era um livro de um padre muito famoso em Portugal, progressista, bastante progressista, que escrevia um livrinho sobre o concílio Vaticano II quando ele foi interrompido. Portanto, havia a primeira sessão, foi interrompido e estava se aguardando que ele continuasse. E ele escreve um livrinho em que ele diz o seguinte, olha, não se preocupem se vai haver, se o concílio vai continuar ou não vai. O que interessa é que nós temos o espírito do concílio e esse espírito vai se espalhar. Eu achei aquilo extremamente interessante. Porquê? Está dito em algum documento que é para as igrejas tirarem as imagens dos seus altares, etc.? Não está. Mas o que é fato é que aconteceu. Está dito que é para os eclesiásticos tirarem as batinas? Não. Mas o que é fato aconteceu. Está dito que as freiras, os frades, etc., devem sair dos conventos, muitos deles, e abandonar as regras austeras das suas ordens religiosas? Não, não está dito. Mas aconteceu. Ou seja, havia um espírito do concílio que vinha de antes. Havia já uma proliferação de erros que vinha de antes, que eram erros litúrgicos, eram erros bíblicos, eram erros de vários aspectos e que tinham minado o estado de espírito dos católicos. Agora, qual é o grande problema no Conselho Vaticano II, a meu ver, e é o que o professor Plínio Correio de Oliveira sempre disse, escreve num dos livros dele, qual era o... Primeiro, o Conselho vai se apresentar como pastoral, o que já era uma novidade na Igreja, porque todos os concílios eram dogmáticos. Ele vai se apresentar como pastoral, meramente pastoral. Bom, mas se é pastoral, é para cuidar de problemas pastorais. Qual era o problema pastoral máximo do mundo? Era o comunismo. O comunismo estava se infiltrando dentro da Igreja. O comunismo que é uma heresia política, porque ele é uma doutrina política que contesta as verdades eternas. Portanto, é uma heresia política. Diante do comunismo, qual é a ética do Conselho? Silenciar. porque era preciso, como disse o cardeal Ratzinger depois, nós tínhamos a esperança de conseguir um acordo, um modo de vivência com o comunismo. Então, o Conselho vai dizer que é um concílio pastoral e nada vai fazer em relação ao comunismo. Vai haver uma famosa petição de muitos padres conciliares para haver uma condenação do comunismo, uma condenação doutrinária do comunismo, mostrar quais eram os problemas do comunismo, ela é engavetada e nunca foi votada. Então, esse é o grande problema. Ou seja, o mundo estava imerso, é preciso ver que se é nos anos 60, o mundo estava imerso nesse grande problema que era o comunismo e o Conselho vai se recusar a tratar desse assunto. Então, isso é realmente o grande problema. E nós vamos ver que depois do Conselho, quais são as correntes que vão florescer dentro da igreja? Cristãos pelo socialismo, teologia da libertação, todas as correntes mais esquerdistas e mais influenciadas pelo comunismo vão florescer depois do concílio. É isso que eu chamo o espírito do concílio. Mas as pessoas às vezes ficam presas. Ah, não, mas não está dito o que não está. Mas o que é fato é que aconteceu. Você é simpático pelo movimento monárquico, pela monarquia em geral. Muitas pessoas que não têm conhecimento do que se trata, sabem disso por livros de história deturpados de algum modo, acabam rindo dessa simpatia que muitos têm. Por que você se interessa, se interessou tanto pela monarquia e, a segunda questão, se acha que ela tem alguma chance de voltar, que o Brasil tem chance de voltar a ser uma monarquia? Olha, eu, é o seguinte, eu sou, bom, já tenho uma tradição monárquica na família, mas não é essencialmente na tua família? É na minha família. Como eu disse, meu avô era um líder, meu avô paterno era um líder monárquico, bem importante, participou até de uma tentativa de restauração da monarquia e foi preso. Mas não é essencialmente por isso. É porque eu realmente, numa análise histórica, vi que a monarquia, uma análise histórica que começa também com uma análise doutrinária sobre as formas de governo, sobre o que São Tomás diz, sobre as formas de governo, comentando Aristóteles, etc. Eu vejo que a monarquia, não é que a monarquia deve ser implantada em todos os lugares, não. Por exemplo, a Veneza tinha uma república aristocrática e era uma outra concepção do poder e era legítima aquela concepção. A Suíça tem aqueles cantões que não é uma monarquia, mas é uma organicidade da sociedade. Então, não é para impor uma monarquia em todos os lugares. Mas no Brasil, em concreto, o que é que se pode observar? Nós tínhamos uma monarquia que era altamente prestigiada, que era um regime que tinha um prestígio internacional muito grande, que tinha uma paz social muito grande internamente e que tinha um crescimento das instituições com muito valor para o Brasil e que ia, pouco a pouco, resolvendo problemas como chagas, como era a escravidão. Por exemplo, nós tivemos a Princesa Isabel, a Princesa Isabel não é a única da família imperial, mas ela é a que mais se destaca em defender para que haja um trabalho legislativo no Brasil para acabar com a escravidão. Há várias etapas disso aí. Bom, o império, de repente, é derrubado. E hoje em dia fala-se tanto de instituições. Havia instituições funcionando. Todas essas instituições são jogadas no lixo e nós temos a família imperial sem ser julgada, sem lhe apresentarem, apontarem crime nenhum. ela é exilada, pura e simplesmente exilada, na calada da noite, manda-se essas pessoas para fora e elas nunca mais podem voltar ao Brasil. Por quê? Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. Bom, e depois nós temos o percurso histórico da República, em que nós vemos uma sequência de crises na República. É a vida da República que nós temos isso. Nós estamos vivendo isso. Agora, por exemplo, nós temos, desculpe só dar um exemplo atual, mas nós estamos vivendo um problema muito grave com o judiciário no Brasil. Esse problema numa monarquia talvez não se tivesse alastrado tanto. Por quê? Porque o imperador está fora da política partidária, ele não depende de votos, ele não depende, ele não pertence a nenhum partido e ele teria um poder junto com o Conselho de Estado para fazer com que esse poder voltasse aos seus limites naturais e não rompesse a ordem constitucional. Mas nós aqui temos um problema, é que nós temos um presidente que é ao mesmo tempo chefe de Estado, mas é chefe de governo também. Então, esse acúmulo das funções dá um problema de instabilidade à República, enquanto que numa monarquia, se nós estivéssemos vivendo uma monarquia hoje, talvez nós não tivéssemos essa complexidade de problemas que estamos vivendo. Por isso é que eu digo o seguinte, há efetivamente uma solução que não é ridícula. Nós temos a Inglaterra, acabamos de ver aí o Reino Unido, o prestígio da rainha. Segundo a BBC, mais de 5 bilhões de pessoas no mundo viram o enterro dela. Quem é que vai vir o enterro? Vai vir o enterro de quem? Maus parentes vão, né? Maus parentes. Então, nós tivemos 5 bilhões de pessoas que estavam assistindo pelo alto prestígio da monarquia, porque ela mantém uma estabilidade, o Reino Unido tem uma grande estabilidade. Por quê? Por causa disso. Então, parece-me que nós poderíamos ter uma solução assim no Brasil. Eu não sei se todo mundo está acompanhando ou não, mas nós, no meio das notícias todas, vemos que estão apressando um plebiscito pelo semipresidencialismo no Brasil ou pelo parlamentarismo no Brasil. Quer dizer, no meio dessa confusão toda, estão votando lá no Congresso para fazer um plebiscito, mas por quê? Quer dizer, quem falou com quem? Quem disse a quem para fazer isso? Então, por que não se faz um plebiscito sobre monarquia outra vez? Já houve um nos anos 90 e isso mostra como o problema da monarquia era um problema atual que foram obrigados na Constituinte a fazer o plebiscito, que tinha sido prometido pela República no início e não tinha sido feito? Então, eu digo o seguinte, será que hoje cada vez mais pessoas não pensam o seguinte? Puxa, como seria um caminho de estabilidade para o país? Eu gosto muito de esclarecer o seguinte, eu não sou daquelas pessoas que defendem a solução monárquica, todos os problemas ficarão resolvidos. Não, não existe isso. Onde existem homens, existem problemas. mas o que eu acho é o seguinte, nós teríamos uma estabilidade muito maior. Nós teríamos que ter uma renovação de toda essa oligarquia política que manda no país, não é? Para ter essa estabilidade, mas era possível ter uma estabilidade no país. Dom Pedro II era apreciado, muitas pessoas vinham aqui e analisavam como é que Dom Pedro II, dentro da Constituição ele ia fazendo, ia jeitosamente, por exemplo, governando o Brasil e nomeando primeiros ministros sem nunca deixar formar uma oligarquia que dominasse como na República. Por exemplo, nós tivemos a República do Café com Leite, que era São Paulo e Minas. Ou seja, a República vai permitir oligarquias se formarem e dominarem a política. Dom Pedro II não permitia isso. A expressão civilização cristã, que você acaba usando em uma ou outra palestra que dá, para alguns ouvidos ela soa como civilização medieval. E pelo que eu entendi do seu pensamento, a Igreja tem a missão não só de salvar as almas, mas também de construir a civilização cristã aqui neste mundo. Exatamente. Como conciliar essa ideia de construção de uma civilização cristã com o ensinamento de Nosso Senhor de que o reino dele não é desse mundo? Como conciliar essa tensão aí? O reino dele não é desse mundo, mas é por neste mundo que nós alcançamos o reino que não é desse mundo. Por quê? Porque Deus nos pôs na terra e nós só nos salvaremos pela vida que nós temos nessa terra. Então, se nós, Nosso Senhor veio prometer um reino que não é desse mundo. É verdade. mas para alcançá-lo, Ele nos colocou nessa terra e nós devemos fazer nessa terra as obras que vão merecer o... É claro que vai ser pela graça, por tudo mais, mas as obras boas que nos vão merecer o reino que não é desse mundo. Agora, como pensar que o homem vai se salvar se a sociedade é construída contra o Evangelho? Se uma sociedade tem leis que são contra o Evangelho, se uma sociedade tem práticas morais que são contra o Evangelho, se uma sociedade tem instituições que atuam contra o Evangelho, como é que as pessoas vão viver e se salvar se elas têm um contexto social que é contrário do que ensinou Nosso Senhor no Evangelho? O homem, ele foi criado para viver em sociedade e se ele foi criado para viver em sociedade, as verdades que são ensinadas por Nosso Senhor não são apenas individuais, elas são para a construção da sociedade, ou seja, a sociedade deve refletir nas suas instituições, nos seus costumes, nas suas leis, nas suas práticas, ela deve refletir os bens eternos, as verdades eternas ensinadas por Nosso Senhor e são essas verdades eternas que vão conformar as sociedades que vão formar a civilização cristã. Qual era o contraste, por exemplo, dos católicos que eram não apenas mortos nas catacumbas, mas eram perseguidos na civilização pagã? Havia uma série de práticas, de hábitos, que eram, por exemplo, hábitos pagãos. Por exemplo, uma festa de aniversário havia um culto aos deuses. Como é que o católico pode participar de uma festa em que há um culto aos deuses que não é o deus uno e trino ensinado, revelado pela Escritura? Como é que é isso? Não pode acontecer. Então, era preciso que os hábitos, os costumes e as leis e as instituições fossem plasmadas. o Papa Leão XIII tem uma expressão muito interessante numa das encíclicas dele e disse era a filosofia do Evangelho que penetrava todas as coisas. Todas. Essa filosofia do Evangelho é que fez com que a civilização cristã chegasse a um expoente. Por exemplo, a arte chegasse a um... manifestações exponenciais. Por quê? Porque a arte era vista segundo a retidão da alma batizada salvo por Nosso Senhor Jesus Cristo e segundo aquelas verdades eternas. Nós temos hoje na arte o quê? Um desconjuntamento da verdade da verdade da harmonia da beleza daquilo que o homem deve tender. Por exemplo, quando nós entramos numa catedral, a catedral ela cria um ambiente, ela espelha um ambiente e esse ambiente ela espelha uma espécie de porta do céu aquilo. A pessoa vê um vitral, a pessoa vê aquelas ogivas, etc. Se alguém distorcesse aquilo tudo, a pessoa tinha ideia do céu ou tinha ideia de uma coisa infernal? Então, é necessário que o homem viva num contexto de uma civilização e essa civilização tem que ser cristã. Aliás, o seguinte, há uma injustiça muito grande em relação à civilização cristã. Fala-se tanto e tanta civilização, fora de dúvida que a civilização cristã foi a mais ampla em territórios, foi a mais ampla na arte, enfim, em todas as expressões, inclusive do pensamento. O pensamento, a riqueza do pensamento, é só tomar, por exemplo, São Boaventura, São Tomás, enfim, tantos e tantas expressões de ordens religiosas que se dedicaram a coisas tão diferentes. A organização política e social, por exemplo, São Bernardo, que era um contemplativo, um monge contemplativo, era um homem que articulava muitas políticas da Europa cristã, inclusive casamentos e tudo, para haver uma política cristã na Europa. Então, isso tem uma dimensão que muitas vezes não é vista pelos católicos. Vamos falar do caso mais concreto do Brasil atual. Nós estamos numa situação de muita confusão política e jurídica, decisões judiciais inéditas que nunca foram tomadas contra a Constituição, para alguns, enfim, fico imaginando como é que o jovem, o jovem cristão se localiza nessa confusão toda e há uma tendência em alguns, isso é evidente, de se retrair, de não querer se envolver com essas questões políticas, imaginando que se refugiar na sua vida de piedade, na sua vida religiosa é o suficiente. É suficiente ou não é suficiente esse refúgio em tempos de crise? Olha, uma boa pergunta essa aí, porque, por um lado, é necessário, o refúgio, quer dizer, a pessoa, vamos considerar, por exemplo, já que eu falei de São Bernardo, vamos considerar São Bernardo. São Bernardo ansiava pelo silêncio, pelo silêncio da sua cela monástica, ele queria estar em oração, queria refletir, queria pensar, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele era chamado para a ação e ele não recusava a ação, por quê? Porque ele sabia que era coerente com aquela contemplação. Então, hoje em dia, muitas vezes, faz falta às pessoas que atuam esse alimento espiritual, os sacramentos, a piedade, o conhecimento da vida dos santos, etc. Mas, por outro lado, há pessoas que querem se refugiar nisso e dizer o seguinte, isso não me interessa, mas isso vai devorá-lo, essa realidade vai devorá-lo. Vamos ser muito práticos, a pessoa casa-se, tem filhos, o que vai acontecer com os filhos dele? Vão para uma escola em que vão ser ensinadas todas as coisas contrárias que ele não quis combater e vão ser ensinadas todas as coisas contrárias à moral cristã. Então, ele já tem um problema brutal. A autoridade paterna dele vai lhe ser tirada pelo Estado que ele não quis combater. Então, essa divisão é que me parece muitas vezes um pouco perniciosa, porque ou a pessoa não quer saber da espiritualidade ou ela quer se refugiar na espiritualidade e não pensar no contexto em que ela vive. E nós temos que pensar, nós temos que lutar. Talvez os católicos do tempo das catacumbas fossem mais fácil eles, em vez de irem tentar mudar, por exemplo, uma legião romana e tentar convertê-la para o catolicismo, ficassem quietos em casa. Mas não, eles sabiam que era necessário mudar aquelas pessoas, ensinar-lhes a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo e assim eles iam mudando aquele contexto para que o império acabasse por reconhecer os ensinamentos do nosso Senhor como salvíficos e como necessários à civilização. Então, eu acho que essa pergunta é muito interessante porque eu vejo que as pessoas ficam nesse dilema, mas me parece que não há um dilema, é preciso somar as coisas. Queria saber qual é a leitura espiritual que você faz da crise entre os poderes pela qual o Brasil tem passado em 2022? Conflito entre os poderes, entre um dos poderes ou algum dos poderes e a própria população? Como é que você lê esse cenário espiritualmente? Olha, outro dia fiz uma palestra sobre isso, baseada em ensinamentos e em artigos do Dr. Plínio Correio Levera, que é o seguinte, uma análise do que está acontecendo no Brasil. eu chamei, intitulei a minha palestra de Insurreição dos Silenciosos. Qual é a ideia essencial, e eu estou dizendo isso porque isso tem exatamente a ver com a sua pergunta sobre o espiritual nessa situação. Eu acho que houve sempre um equívoco em analisar os silenciosos como aqueles que não se manifestam e que não se interessam pelas coisas. Há silenciosos que realmente são assim, mas há outros silenciosos que se refugiaram no silêncio deles para poder manter uma sanidade mental, porque eles iam vendo o processo revolucionar em torno deles e não iam concordando com isso, com aquilo, com aquilo outro, mas eles não tinham voz, eles não tinham vez. Então, eles diziam o seguinte, eu preciso me manter a conversão, então eu vou me recolher a mim mesmo, porque eu não concordo com muitas dessas coisas que estão acontecendo em torno de mim. Eu até acabo muitas vezes aceitando e sendo levado pela corrente, mas a contra gosto. Bom, isso teve uma mudança, teve uma mudança por quê? Porque as máquinas da propaganda se desgastaram, as máquinas que viviam levando as pessoas para isso e para aquilo cansaram os espíritos, os espíritos se cansaram com isso e eles começaram a olhar para outros lados e dizer o seguinte, não, mas há coisas diferentes, eu quero procurar uma coisa diferente, eu quero ver uma coisa diferente. Bom, acho que as redes sociais acabaram depois facilitando muitas vezes essa procura, por quê? Porque as pessoas notaram o seguinte, puxa, eu não estou sozinho, não sou eu só que penso assim, tem cinco que pensam como eu, ou tem quatro, ou tem três, não interessa, o que interessa é que eu não estou sozinho e esse meu pensamento então é o pensamento de outros. Bom, isso foi criando um sentimento pelo país, por exemplo, eu gosto muito de ir, eu sempre fui no local onde eu estou, fui às manifestações de rua e uma das coisas que eu gostava de ir era ir sozinho para observar as pessoas, para não ter muita gente para conversar, e ver quem é essa pessoa simples que está aqui. Por exemplo, outro dia estava vendo lá em Minas uma manifestação e uma moça assim com uma bandeira do Brasil aguardando que se desenrolasse a manifestação, perguntei o seguinte, eu estava vendo por uma câmera, eu estava vendo de costas, eu disse assim, mas quem é essa pessoa? Quem será essa pessoa? O que é que fez com que essa pessoa saísse de casa, vestisse uma camiseta verde e amarela, estivesse aqui com a sua bandeira, porque ela estava sozinha, não estava conversando com ninguém, acenando com a sua bandeira tranquilamente, o que é que fez essa pessoa ir ali? É uma pergunta que a gente devia se fazer. Bom, e o que é que fez que milhões de pessoas fizessem isso? Eu, por exemplo, estou aqui no Brasil Paralelo, então vou dar um exemplo que eu dei numa palestra que eu fiz exatamente no Encontro Monárquico. Brasil Paralelo fez um documentário sobre a Revolução de 64. Para uma pessoa comum que leia os jornais, nossa, documentário sobre a Revolução de 64, a gente não vai interessar ninguém. O que é que aconteceu? Milhões de pessoas em poucas horas viram o documentário. É o documentário brasileiro mais visto no YouTube. No YouTube. Pronto, agora eu digo-lhe o seguinte, que Brasil é esse que nós não viemos? Eu acho, eu vou aqui fazer uma suposição, porque eu nunca conversei com as pessoas que fizeram o documentário, mas eu acho que as pessoas que fizeram o documentário não tinham ideia que ia ter essa repercussão toda. Agora, isso quer dizer o quê? Que existe um Brasil que é desconhecido. Que existe um Brasil que está por baixo de uma capa que nos é apresentada e que nós não vemos. Quem diria que milhões de pessoas iam ver esse documentário, iam se interessar por isso? Depois de décadas de formação, de formação nas universidades, nas escolas, etc., como é que existem essas pessoas? Então, existe um fenômeno, que é um fenômeno psicológico, que é um fenômeno que tem a ver com o sentimento de pertencência a uma nação, que é um fenômeno que tem a ver com... é um fenômeno que tem notas religiosas, claramente, e que, para mim, tem uma... algo de uma ação da providência sobre as pessoas. Nós consideramos pouco essa realidade, mas cada um de nós tem uma alma, cada um de nós recebe graças, tem emoções espirituais, e isso influencia no povo. Então, será que nós não estamos vendo exatamente isso no Brasil? Nós estamos vendo, para dar-lhe um exemplo da escritura, a famosa piscina de Silué, que um anjo vinha, agitava as águas e aquele primeiro que se jogasse naquela piscina era curado da doença que ele tinha. Tinha um senhor que ficou lá um tempão e ninguém jogava ele. E ninguém jogava ele. Então, eu pergunto o seguinte, será que isso que um anjo fazia nas águas, nós não estamos assistindo no público do Brasil? Agora, vou lhe passar para a questão da repressão, do silenciamento feito pelo judiciário, etc. Será que isso não é um desespero? E esse desespero mais profundo não é nem com o poder executivo, que é hoje um símbolo dessa nação, mas é no fundo com essa nação? Por exemplo, silenciar o Brasil paralelo não é uma necessidade para que o Brasil paralelo não fale a essas pessoas? Veja bem, outro dos documentários daqui do Brasil paralelo é o Teatro das Tesouras. Isso ficou claro para muita gente. Há muita gente que tem hoje clareza porque viu o documentário do Brasil paralelo e depois falou com outros. Isso não rasga um tecido que tinha sido montado e apodrecido por oligarquias que ainda dominam o Estado? Eu vou lhe contar um fato que ocorreu outro dia comigo. eu estava com um colega meu parámos o carro e no lugar onde parámos o carro tinha uma caçamba dessas de obras e tinha entulho madeiras, etc. Estava ali um homem com uma carroça daquelas de levar cartão madeiras, etc. E ele estava mexendo na caçamba para ver se tinha madeiras para levar enfim, um homem mais simples possível. E ele estava conversando com um guarda da rua sobre as eleições que tinha sido o primeiro de tudo. E de repente ele se volta assim e diz assim sou sepúlveda? Eu disse sou sou sepúlveda do PH Vox? Ele disse sim, sou eu. Eu vejo eu depois fui lá cumprimentá-lo fui lá abraçá-lo, etc. E eu fiquei assim desculpa esse homem é um homem que eu depois vi que a carrocinha dele tinha uma pequena bandeira do Brasil. Agora você acha que uma pessoa que está no Supremo e que está completamente contrária a tudo isso não se assusta com isso? Assusta. e no fundo todas essas tentativas que nós estamos assistindo de amordaçamento são doutrinas jurídicas que visam a subversão total da organização social e política do país mas também visam amordaçar esse povo e essas pessoas que aos milhões saem às ruas que eles tentaram intimidar de todas as maneiras não conseguiram então eles vêm nessa tentativa de prender nessa tentativa de intimidar nessa tentativa de bloquear os fundos nessa tentativa de censurar o Brasil Paralelo foi censurado previamente um documentário que nem saiu né você sei que você conhece bastante a história de Portugal do seu país e está no Brasil há mais de 40 anos queria fazer uma pergunta a você que eu faço para vários entrevistados e ainda não tive uma resposta na minha opinião satisfatória o que que dá unidade à alma brasileira o que que dá unidade ao Brasil como nação e a segunda pergunta específica para você onde você vê no brasileiro na alma do Brasil que é um país cuja origem está em diversos povos onde você vê no brasileiro algo da alma portuguesa olha eu claro que essas perguntas não são fáceis de responder não são fáceis mas eu vejo o seguinte há um momento ápice não é um momento não é um momento único por exemplo na aqui na última cruzada fala-se muito bem do milagre de Oric que é o momento sobrenatural em que nosso senhor prevê para Portugal um futuro de evangelização mas há um momento auge dessa história e esse momento auge da história de Portugal é exatamente quando os portugueses se lançam aos mares para descobrir como diz Camões se mais mundos houveram lá chegaram Portugal vai a todas as partes do mundo vai ao oriente vem para a América vai para todos os lugares e há um símbolo disso em Portugal que é um símbolo arquitetónico que é a Torre de Belém ela ela tem todo um esplendor de arquitetura e tem toda uma espécie de convite em que à noite ela parece que é um sob a luz da lua etc ela convida para uma estabilidade e para uma contemplação e de dia ela parece que convida os homens a entrar no mar continuamente ela parece que faz esse convite aos portugueses o padre Vieira dizia que os portugueses tinham um pedaço de terra pequeno para nascer e o mundo inteiro para morrer porque os portugueses têm essa tradição de ir para todas as partes do mundo bom ali há uma realização de Portugal há uma há uma grande há uma grande missão que se cumpre e um desses lugares que se cumpre de uma maneira extraordinária é exatamente o Brasil eu não me canso de comentar a carta de Pedro Vaz de Caminha a carta de Pedro Vaz de Caminha é emocionante em muitas das suas passagens ali há um encontro de povos imagina a psicologia dos índios vendo aquelas embarcações que vinham e eles nunca tinham visto aquilo e ao mesmo tempo os portugueses estavam chegando e vendo aqueles povos que estavam ali e depois o seguinte vão acontecer fatos incríveis quando os portugueses fazem aquela imensa cruz eles vão carregar a cruz e os índios vão se pôr por baixo para ajudar também a carregar a cruz eles nem sabiam bem o que era mas será que naquele momento não era uma espécie de momento profético do Brasil dessa grande irmandade irmandade de povos que ia haver aqui não se esqueça que os jesuítas vão começar a evangelizar os índios e os índios vão começar a pedir aos jesuítas para se casarem casarem as suas filhas com os portugueses há uma espécie de intuição do seguinte que essa miscigenação ia ser o cimento do Brasil e depois vem os negros e essa miscigenação de negros índios e os portugueses para mim e o Gilberto Freire fala disso é o verdadeiro cimento do Brasil essa é verdadeira essa é o verdadeiro brasileiro típico que depois vai acolher todos os povos do mundo e vai se misturar com todos os povos do mundo que esse é um dom dos brasileiros acolherem a todo mundo eles acolhem árabes acolhem judeus acolhem japoneses acolhem dinamarqueses acolhem alemães acolhem italianos etc e todos esses povos aqui se sentem em casa um dia eu falava com uma pessoa descendente de japoneses diretamente descendente de japoneses e ela foi ao Japão depois voltou e eu disse assim e aí não eu me sinto brasileira ela era filha de japoneses era descendente direto de japoneses foi ao Japão gostou de ir mas ela se sentia brasileira ou seja como que foi amalgamada por esse espírito que é um espírito profundamente cristão mas também é um dom dos portugueses de se relacionarem com os povos agora qual é para mim esse fundamento esse fundamento do Brasil é primeiro essa santa missa é primeiro esse essa marca da providência sobre o Brasil inclusive na natureza não se esquece que é na na esquadra de Pedro Alves Cabral que finalmente é identificado que o cruzeiro do sul apontava o sul é ali que eles tanto que eles quando descem em terra fazem mais um teste para ver se é mesmo se confirma aquilo que eles tinham descoberto durante a viagem e isso é tomado como um símbolo ou seja o cruzeiro do sul parece que estava aqui para marcar essa terra ele é visto em todos em todo o hemisfério sul mas parece que o Brasil tem uma identificação especial com o cruzeiro do sul bom é e depois esse amálgama esse essa miscigenação vai construindo o Brasil de uma maneira sempre bondosa sempre acolhedora é claro que há episódios aqui e ali que não são assim mas são episódios que não estão na linha geral da história e eu tenho impressão que os brasileiros têm uma intuição e eu digo que essa intuição também existe em Portugal é que nós temos uma grande missão que o Brasil é providencial e que o brasileiro tem uma intuição que nós caminhamos na história não sabemos bem para onde mas nós temos a certeza que o Brasil um dia vai ser um país onde vão acontecer coisas que marcarão o mundo e não serão coisas sobretudo econômicas políticas etc mas serão sobretudo na linha da fé e essa intuição existe qual é o único povo que diz que Deus é do seu povo brasileiro Deus é brasileiro pergunto na Espanha que são super favorosos eles dizem que Deus é espanhol não dizem e eu acho que essa por que por que o brasileiro diz que Deus é brasileiro porque essa intuição de como que Deus fizesse parte do nosso povo fizesse parte desse povo que vai ter uma missão histórica e é curioso que o português tem muito essa essa noção também e sabe onde é que essa noção já que nós falamos de Fátima antes sabe onde é que essa noção se faz notar muito em Portugal é em Fátima o português sabe que ali há uma há uma mensagem que não cessou e que não se cumpriu ainda toda e por isso o português vai lá muitas vezes Fátima não é um lugar onde há muitos milagres existem milagres mas não é um lugar como Lourdes onde há muitas curas etc as pessoas vão lá por uma intuição de que ali está um um marco da história que ainda vai ter a sua explicitação completa enfim eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta deu uma ótima pista uma ótima pista e onde o brasileiro é mais português olha difícil isso eu vejo o seguinte que eu sempre digo o seguinte nossos povos são muito parecidos e ao mesmo tempo tem grandes diferenças mas por exemplo o meu pai me dizia assim não sou capaz de dizer que o brasileiro é um estrangeiro ou seja esse sentimento que o brasileiro não é um estrangeiro eu um dia estive aqui com portugueses até da nobreza portuguesa que estavam visitando o Brasil e eles disseram o seguinte estavam em Minas vendo aquelas igrejas e tal e diziam o seguinte pensar que depois de não sei quantos milhares de quilómetros nós estamos num país que tem as igrejas parecidas a mesma língua tudo isso é emocionante digamos é um Portugal estendido para o outro lado agora propriamente eu não saberia dizer onde é que o brasileiro é é português é um pouco difícil de responder mas eu acho que é em muitos aspectos em muitos aspectos porque eu acho que o Brasil também tem muitos Brasils o Brasil do Nordeste eu gosto demais do Brasil do Nordeste o Brasil de Minas o Brasil de São Paulo enfim o Brasil do Sul há tantos aspectos aqui assim mas talvez essa imensidão também essa essa dádiva não sei seria eu precisaria pensar mais eu vejo que nas suas manifestações palestras aulas lives você usa muitas alegorias metáforas queria saber fora Camões que você menciona bastante quem são os autores ou o autor que fica mais presente no seu imaginário sempre retorna olha há um eu também cito às vezes Fernando Pessoa também eu acho que Camões é de uma tal profundidade que ele soube ele dá uma tal interpretação da história de Portugal do espírito português que é difícil digamos compará-lo a outros mas há um autor também que eu gosto muito de e penso muito em função das coisas que ele diz que é o Wesley de Queiroz o Wesley de Queiroz ele também ele também tem análises da história de Portugal há um livro que é pouco conhecido dele que é até o último livro que é Ilustre Casa dos Ramires que é um dilema de um nobre português é um pouco decadente que está no seu no seu palácio enfim no seu solar na aldeia e ele é confrontado por todos os personagens que estão nos quadros personagens medievais todos os antepassados dele que parece que falam com ele e dizem o seguinte e você? você vai ser alguma coisa? ou você não vai ser nada disso? aquilo no fundo é a história de Portugal é Portugal se olhando a si mesmo é muito interessante por exemplo agora esse hábito de dar metáforas de dar imagens e tudo eu o tomei do Dr. Plínio ele sempre era uma pessoa que exemplificava muito que analisava muito a realidade e pegava da realidade exemplos muito vivos que ajudavam a entender o pensamento e eu me parece que isso é uma coisa pouco académica mas muito interessante porque eu acho que às vezes o academicismo tranca o pensamento da pessoa tranca põe num estanque assim que não é o ideal claro isso fertiliza a imaginação que você está ouvindo a sua palestra bom estamos caminhando para o final as últimas questões Sepúlveda quem é Deus? Deus é o nosso criador é o ao nos criar ele nos deu todos os bens que nós usufruímos desde os bens materiais aos bens espirituais ele nos criou com esse destino que é o destino eterno para nós temos um destino eterno e sermos vivermos eternamente junto a ele e Deus nessa manifestação exuberante da bondade dele que é a criação porque ele não precisava criar ele nos manifestou toda a sua imensa bondade e toda a sua imensa dádiva mas houve mais do que isso esse Deus habitou entre nós e foi um com os homens ele viveu as vicissitudes do gênero humano e esse Deus e esse Deus nos foi visível houve homens que ouviram a sua voz houve homens que viram a sua figura houve homens que analisaram o seu olhar houve homens que o viram passar houve homens que o ouviram ensinar ele esteve entre nós e esse Deus transcendente criador que vai até a sua criatura e se torna um só com ela que se faz essa união profunda hipostática entre Deus e o e o homem que é nosso Jesus Cristo portanto verdadeiro Deus e verdadeiro homem esse é digamos assim vamos usar as palavras do nosso senhor mesmo eu sou o caminho a verdade e a vida eu acho que isso não pode definir mais Deus do que isso aí eu sou o caminho a verdade e a vida quem disse isso de si mesmo disse tudo e a última questão queria que você tentasse verbalizar uma grande pergunta uma questão que está latente hoje no nosso tempo não só no Brasil no Brasil ou no mundo em geral a qual nós precisamos dar mais atenção uma questão que está latente que aquilo que você tem dito aí tem uma intuição aí que as pessoas não estão percebendo muito qual é a questão que a gente precisa se fazer expressamente olha eu acho o seguinte eu vou ser bem franco sim eu acho que nós teríamos que compreender o processo de destruição a que nós estamos sendo submetidos que é um processo é um processo secular é um processo que visa destruir não apenas as sociedades políticas o pensamento a cultura mas visa a destruição do próprio homem enquanto criatura de Deus e isso essa eu acho que é o que muita gente acaba por intuir aqui lá e acolá mas acaba por não explicitar e não e muitas vezes se põe o problema o que é que está acontecendo para onde nós vamos eu acho que essa é a grande questão porque essa questão nos abriria também os olhos para a verdadeira espiritualidade que os homens do século XX precisariam do século XXI precisariam que é o seguinte uma profunda mudança de mentalidades também uma profunda digamos assim metanoia como para usar a expressão essa profunda mudança de mentalidades que o fizesse voltar a essência do que foi a cristandade isso eu acho que é o grande problema que nós assistimos hoje em dia muito bom Sepúlveda muito obrigado pelo seu tempo ótimo papo boa sorte para nós muito obrigado e a você que chegou até aqui como de costume muito obrigado vejo você no próximo Contraponto e aí o